Agora sim Agora não Que eu acho que não posso Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá Agora vou trabalhar E não está nada nervosa, a impressão minha está ótima Agora sim temos a força toda Agora sim há fé neste querer Agora sim só vejo gente boa Vamos em frente, ninguém nos vai vencer Agora não Que me dói a barriga Agora não Dizem que vai chover Agora não Que joga o Benfica E eu tenho mais que fazer Agora sim cantamos com vontade Agora sim já sinto a união Agora sim já ouço a liberdade Vamos em frente a esta direção Agora não Que falta um impresso Agora não Que o meu pai não quer Agora não Que há engarrafamentos Vão sem mim que eu vou lá ter 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 Explore Obrigada Muito obrigada 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 Obrigada